Onde Estou à Tua Beira Onde Estou à Tua Beira Onde Estou à Tua Beira Está a fazer noite escura Teus olhos são talismã Dá-me um beijo com ternura Voltaremos amanhã Onde Estou à Tua Beira Onde Estou à Tua Beira A Fazer Assim Nascer O Pau e o Eduperal Do Juntinho Abril O Água e o Foratão A Fazer Assim Nascer O Pau e o Eduperal Do Juntinho Abril Do Água e o Foratão A Fazer Assim Nascer O Água e o Eduperal Do Juntinho Abril Do Água e o Foratão A Fazer Assim Nascer O Água e o Eduperal Do Juntinho Abril Tua boca é um furacão a fazer assim, assim